Música Meu cadeiro da minha Música 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 Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAPE, você vai obter 5% De desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar Que veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora, inclusive Eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto, então Game Center Paulista, tudo para o seu Console, cara como é que eu vou Matar o macaco desse jeito porra Se o macaco não morre Eu vou beitar os bichos Vou fazer o louco, se liga ai Se liga na play Se liga na play Bom dia, Firelink Assim, bom, bom não tá não, né Não é isso? Não, não, eu vou Meu irmão, é chegar que nem polícia Eu não vabei Eu vou brigar aqui dentro Cara É muito botão É muito botão Não dá, não dá pra mim É muito botão É botão pra caralho, velho É botão pra caralho É too much information, velho Vai se fuder Cara, tem uma hora que eu tento usar o negócio que é pra usar Aí eu aperto outro botão Nada a ver É foda, porra É difícil Mas no cu Tem como mudar o botão aqui, velho O cara ali tem medo Vou mudar os controles aqui Vou Vou mudar a configuração do controle É isso aí, velho Tipo A Personalizado aqui Personalizades Como é que eu personalizo isso? Beleza Ó, isso aqui ó Eu quero Eu quero mudar o negócio Vai sim, ô Rogue One Não é um ataque impetuoso Não, porra Agora como é que eu mudo? Porra É Eu quero justamente tirar do R2, velho Tipo R2 e bola Não existe Se fosse defesa E esquiva Ia ser do caralho Botar o tipo B Deixa eu ver o que é que eu mudo do tipo B aqui Configurações Controles Tipo B É muito tipo, né Ó, tipo B Interagir Isso que vai correr ainda é no É no Interagindo bola, pô Isso que vai correr é lá ainda Isso que vai correr Nunca mudou É a mesma merda Não sei o que pode personalizado É tudo mesmo esquema Deixa eu deixar assim mesmo Eu aprendo Eu aprendo Eu aprendo Eu aprendo Se eu não aprender Eu que me foda Eu perdi meu bicho ali, velho Eu fiz o tutorial, Douglas Esse é o problema É muita informação Pra pouca habilidade, velho Vou enquadrar esse cara Eu não sei o que vai correr 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 Tchau, tchau. O QUÊ?! Por que que você só apareceu agora, porra?! Por que que o cara só apareceu agora, porra?! Vai tomar no cu! Porra! 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 Começou agora, eu tô tendo uma raiva! Vou ter que descontar em você, velho! Desculpa aí, você não tem nada a ver com meus problemas, mas é isso mesmo! Tem que matar os caras, velho! Não tem como achar! Ou você mata, ou você toma no cu! Você não tem uma opção simples! Vem! BATO NO HOMEM! Vem! 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 Se for por falta de informação, eu consigo ver suas mensagens, viu? É, esse jogo é demo. Eu não tive dinheiro pra comprar a original, não. Vamos cá, macacão. Bora, chega. Vamos resolver essa bomba aqui. Bora. Não acredito, eu apertei o botão errado pra virar bicho, velho. Por quem que os caras colocou? Agora sou eu, meu cego é gostoso. Bota L em 1, é 1, velho. Porra. Obrigado pelo 5º Meri Sub, Firelink. Obrigado, obrigado. Errei a porra do bicho lá, velho. Eu tenho que mudar esse comando. Por que que eu mando de corda do caralho? Obrigado, porra. Como é que eu viro mob aqui? Eu quero virar mob. Mob, mob. Não tem botão de virar mob aqui. Botão mestiço? Meu irmão, eu vou fazer merda aqui, na moral, na moral, eu vou ter que me acostumar, eu vou ter que me acostumar a isso aqui. Eu tô fudido, porque eu vou ter que ler, ter que entender, ler e entender, não é só ler, ler e entender. Aí vai demorar, é uma loucura do caralho, vai tomar no cu. Mestiço é Perry. E eu lá sabia que Perry é mestiço, meu irmão? Então Perry, ornitorrinco é mestiço, ornitorrinco é? Essa foi boa. Ei, 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 ninguém, ninguém. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Isso. Senna. Obrigado, Senna. Obrigado pelo seu quarto meio de sub. Eu fiz a porra do tutorial. Eu só tô me confundindo no botão, maconheiro, filha da puta. Obrigado pelo quarto meio desviado. O cara, chuva lá pro Senna. Senna vai se fuder também, véi. Tem o quadrão menino ali. Calma, eu sei o momento certo, Peixoto. Pode ter confusão. Amário. Cara, eu nunca tenho flash, né, véi? Chegue, chegue, chegue logo. Vamos logo, vamos acabar com essa confusão. É porque eu... Cara, eu não sou acostumado com esse negócio de yokai. Na minha cabeça, o... L1, R1 seria a transformação correta. De qualquer ser humano. Entendeu? Vou usar a foice, vou usar a foice. Vamos lá. O que é que pariu, véi? O que é que pariu, véi? Ninguém brinque com a minkader. É a capela mesmo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Meu nobre. Geyseric, obrigado pelo seu sétimo meio de sub, meu amor. Uma chuva larápia. Quero deixar essa porra aqui. O Geyseric, por favor. Obrigado, Geyseric. Eu acho que vou usar esse bicho aqui, véi. Ah, foi só o machadinho da putaria. Obrigado, Geyseric. Tamo junto, véi. Ó. Machadinho. Vamos, machadinho. Foi esse machado. Vira como... Espera aí, pô. Aí não é bagunçadão. Calma. Eu vou testar o machadinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a pedra aqui. Vamos resolver essa branca aqui primeiro. Tá? E vou testar o machado ali contra o mob. Já que eu vou aproveitar aqui que eu tô com um bocado de nível pra upar. Ó. Lembrando que... É. Aqui eu consigo ver ali. O meu machado é arma 1. O Tonfa é... Ó. Tonfa é arma 1. Machado é arma 2. Beleza? Só pra confirmar. Consigo upar 2 níveis. Isso é uma coisa boa. Se eu colocar em essência, meu HP sobe 10. Se eu colocar em constituição... Caralho, 65 de vida. Isso é uma coisa legal, né? Do ataque da arma 1. Que é o Tonfa, né? Constituição. E aí a gente aumenta lá e cá. E aumenta um pouquinho isso aqui. O Ki. Exato. Essência. Coisa boa, né? Coisa fácil. Coisa prática. Eu posso ser o Chifre. Dá mais dano. Você tá falando de putaria ou de brincadeira? Eu tenho dois Samurai ali. Ó. Samurai tem dois. Foi se tem um... Mestiço. Meu irmão, eu sou mestiço que não tem nada, véi. Meu mestiço tá fraquejado. Eu vou brigar com outro bicho ali. Não, ei. E a foice no cu, beleza, não. Estira o Zoro, né? Usa três armas ao mesmo tempo. Cara, aqui tem uns túmulos. Cadê os túmulos que tem aqui? Tem um túmulo aqui, ó. É bom. Epa! E aqui ó. Posso passar a mão. Peraí! Porra, cheguei agora. Meu Deus do céu, rapaz. Que isso? Vou ter que enquadrar o homem. Caralho. Raina, tô obrigado pelos seus beats, véi. Eu tô perdido aqui. Tomei no cu. Rapaz! Renato, obrigado, véi. Meu Deus do céu. Não tem como não, véi. E deu tempo, Falco? Deu tempo não. E bloquear não? Não. Ih, deu tempo. Só aconteceu. Deixa eu tirar o machadinho. O machadinho não deu vencimento, não. Vamos fazer a permuta aqui. Tira o machado. Porra de machado. Vamos chegar até na dupla aqui. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é presta? Vamos fazer os testes aqui, meu irmão. Não, ele vai... Eu vou enquadrá-lo. Eu vou enquadrar esse bicho aqui. Esse bicho tá achando que eu sou quem? O bicho já vem dando pancada em mim, meu irmão. Vai no cu, meu irmão. Vai se fuder. Um corno desse querendo botar moral pra um homem. Quem é esse corno aqui também? Vai, pavó, vai enquadrar. Eu vou enquadrar todo mundo, Titano. Ó o cara do machadinho aqui. Hora de pravar seu valor. O machado é ruim, viu aí? Deu nem tempo dele brigar. Porque ele apanhou, pô. É isso aí, velho. Minha equipe. Ó, é. Meu irmão, o Tonfa é o Tonfa. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Tonfa é a melhor arma que já fizeram nesse jogo. Agora o bicho é meio... Porra, velho. Tô usando quase esse aqui. Equipado. Esse aqui que eu tô usando. É, senão eu vou ficar novo. Será que já deu? Já tá dando bagulho aqui. Tá com paralelo. Vamos dar noite. Tô usando esse aqui, né? Beleza. Só dá do Rosé. Ah, foi o que eu peguei novo ali. Beleza. Meu chapéu. O chapéu único que eu tenho é esse aqui mesmo que eu tô usando, né? Herança. Olha ali, ó. Do ladinho. E aqui, mais leve. Opa. Some Fing's Go Enone, viu? Ladinho. Tropa paralela. Tá equipado. Cadê a roupa do Ladinho aqui? Isso. Pera aí. Efeito espécie. Eu tenho que usar três peças do Ladinho, né? Porque, tipo, tem, ó. Ladinho, Ladinho, Ladinho. É, não tem o Ladinho, não. É, isso mesmo. Tem que ser essa aqui. Foda-se. Cara, meu irmão. Vou usar essa porra aqui, velho. Poder do Nijutsu. É isso. O Ladinho tá aqui. E é isso. Qualquer coisa é isso. Qualquer coisa é coisa. Tem esse bagulho aqui. Rosário, o que é que o Rosário faz? O Magno, né? Kago, Nijutsu. Eu não sou o Naruto. Rosário. Resistência veneno. Dando recebido de Yokai, menos um por cento. Pelo menos dá pra gente brincar com isso aqui, né? Tá resolvido o nosso problema. Isso aqui eu não faço a mínima ideia. O que é isso? Velho especial. Tranquilo. Resolvido. Show! Boa noite, Judo. Eu sou policial. Eu vou enquadrar o Melenta aqui. Bora. Calma com a putaria. Viu aí, bigode do Toffa? O Toffa é pau, meu irmão. Pau, pé e puff. Você monta a confusão. Mais ou menos, Douglas. Eu gosto de entender sem querer, tá ligado? Eu quero ver o que o Socorro do Maffa faz, velho. Douglas, eu acho que você é um cara muito escroto. Vamos ver isso aqui. Realizar oferenda. Faça uma oferenda aqui para o Melenta de Vindade, em troca de você poder ganhar dinheiro ou item. Beleza, vamos realizar oferenda aqui. Vamos vender essa merda aqui. O que é que a gente pode fazer? Tem uns bicho doido aqui. Chega até uma oferenda. É, rapaz. Eu ferendo essa merda mesmo. Não sei o que é que eu estou fazendo. É o BCB vez do Goblin. Beleza. Oráculo. Aumenta a quantidade de barbulho. Aumenta a obtenção de itens. Isso aqui é o de menos. Aumenta a chance de obter o LX. Simples recompensa. Isso aqui para mim está bom, velho. Isso aqui para mim está gostoso. Isso aqui para mim está cabuloso, velho. Foda-se. Está tranquilo. Vamos ver aqui. Se você apertar R2, você seleciona o quadrado, usa o quadrado do que é. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. Obrigado, Douglas, pela informação. Eu vou me esquecer em breve. Cadê aqui? É, eu tenho que ter três itens do Ladino. Não, seria peso ali. Que porra é essa? Quer comparação? É. Porque para eu poder pegar essa... É só para eu ter uma noção. Isso aqui é pesado para caralho. Não entendi. É muita coisa. Eu não lembro nem do primeiro, quanto mais do segundo. Foda-se. Você acha que eu me importo? Não, quero só jogar. Entendi, Jude. Eu acho que vai dar merda aqui, velho. É. É boy, né? Cara, eu me fudo na porra de um macaco, velho. Eu vou enquadrar o boy. Você tem que enquadrar o bicho. Eu vou derrubar o bicho. Ele não tá não, né? Tô em casa! Aldo! Aldo Galdiz estava sumido, velho! Tu não vai entrar na boss fight, né, velho? Tu não tem essa possibilidade, então vamos brigar aqui. Meu Deus, eu não posso fazer esse bagulho, não. Ele me encerra no meio. O bicho é bom. Vou fazer ele quebrar essa pedra aqui, velho. Vai! Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.